Música Salve galera do Clássico Planet Nere com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera seja muito bem vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje vou trazer para vocês aqui punkzaço maroto beleza Essas caixas aqui de reagentes galera para quem não sabe A gente está conseguindo ela lá no laboratório Tem alguns eventos e alguns outros locais que a gente consegue Porém o laboratório é o local onde a gente mais consegue essas caixas de reagentes E essa caixinha aqui galera ela tem chance de vir vários itens Inclusive aquela pílula não tem aquela pílula lá que funciona como no bunker bravo para diminuir a radiação Então é aqui que vai estar o segredinho para a gente poder estar conseguindo bastante dessas pílulas Que vai vir o evento agora do bunker bravo A gente não sabe mais ou menos como é que vai ser este evento aí na data que eu estou publicando este vídeo Beleza? E vou trazer esse conteúdo aqui justamente pensando neste evento aí Vamos fazer a abertura dessas caixas aqui E eu vou mostrar como é que vai funcionar este punk Vamos clicar aqui e usar Pode ver que veio um item aqui Catalizador aqui também É bom para a gente poder estar fazendo algas lá Quando você faz a fazenda de algas Olha aqui Veio um dos itens mas não é o que a gente quer Antirradiação Olha aí Veio ácido E agora a gente vai utilizar mais um Veio dois ácidos Aí beleza? Aí o que eu vou fazer agora galera? Eu vou fechar o jogo E vou colar pasta Colar pasta é aquele padrãozinho que todo mundo já sabe Se caso você não sabe como fazer o procedimento de colar pasta Na descrição aí vai ter o link do vídeo para você poder estar aprendendo É bem simples e muito fácil Beleza? Vou colar pasta aqui rapidamente e já volto com vocês E prontinho galera Já colei pasta Voltamos aqui Meus itens voltaram Tudo que eu tinha guardado E agora vamos clicar nessa daqui Vamos abrir Vamos clicar em usar Para ver se vai mudar Aí os itens que a gente pegou Tá? Olha lá Agora veio esse daqui Beleza? Que é o inalador Vamos ver essa daqui E olha aí galera Eita Pega Olha aí Já conseguimos Aqui Uma pílula É Antirradiação Para o bunker bravo Beleza? Essa daqui Vamos abrir de novo Ó Agora veio o ácido Beleza? E aqui veio o Catalizador O que eu aconselho você fazer É abrir um por um Certo? Eu estou mostrando aqui as quatro Aqui para Para que eram as quatro Que eu tinha aqui Mas você vai colando pasta Vai fazendo esse procedimento De um em um Por exemplo Você tem uma caixa aqui Vai abrindo ela Até vir o que você quer No caso aqui seria A pílula Antirradiação Interessante Né? É... Aí você pega Vai fazendo na primeira Quando vem a pílula Você para Faz o autosave E vai para a próxima caixa Até você conseguir Bastante Eu vou fazer bastante Isso aqui agora Na minha conta do zero Tá galera? É até um incentivo aí Mano É incrível Agora Olha aí galera Nossa No finalzinho do vídeo aqui Eu vou deixando Tá vendo? Como é bem melhor Você focar No laboratório Porque você vai poder Pegar os itens Para estar invadindo O bunker bravo Tá? É... Para estar montando Já o tanque a TV Então aproveita Essa temporada Esse evento Que vai aparecer aqui Não sei quanto Que você vai estar vendo Neste vídeo Tá? Que vai ser o evento Opa Duas horas Do bunker bravo Tá? Que vai liberar Dia 24 de fevereiro Tá galera? Então mano Se te ajudou Eu vai me ajudar Para caramba Isso aqui Então vou deixar Meu like no vídeo Tá? Então se te ajudou Bastante Deixe seu likezão Do vídeo também Se inscreve Compartilhe Tá galera? Eu estou querendo Chegar a 100 mil inscritos Até o final do ano Caraca Se a gente conseguir Vai ser sucesso demais Hein mano? Tamo junto Vou fazer um vídeo Especial aí Para todos vocês Tamo junto então Obrigadão a presença A sua audiência Um grande abraço E fui Tchau 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 Tchau